Olá, crianças! Hoje daremos continuidade ao nosso estudo sobre o tema alcoolismo, como evitar. Vamos conhecer quais as implicações que o uso do álcool pode ocasionar no seio familiar e compreender por que o alcoolismo é conhecido como a doença da família. Eu te convido agora a vir conosco em mais uma jornada de conhecimento sobre o alcoolismo. Vem! O alcoolismo também é conhecido como a doença da família, pois todas as complicações e sofrimentos enfrentados pelo usuário afetam diretamente todas as pessoas mais próximas a ele, especialmente seus familiares e amigos. Este sofrimento causado pela doença familiar ocasiona nas pessoas que convivem com o usuário comportamento extremamente perturbado, o que chamamos de codependência. O codependente é a pessoa que, convivendo com o dependente, muda seu comportamento a tal ponto que passa a depender do comportamento do dependente químico. Nessa situação, o codependente esquece da sua própria vida, passando a maior parte do tempo vivendo a vida do outro. Não são mais capazes de buscar alegria dentro de si mesmos, fechando-se assim para tudo e para todos, que possam ajudá-los a trazer felicidade e paz. O alcoolismo, além das catástrofes provocadas nos organismos físicos e espirituais do usuário, pode causar danos irreparáveis ao seio familiar e à sociedade. Os jornais diariamente se enchem de notícias tristes e casos de crimes e desatinos ocorridos com indivíduos e mesmo famílias inteiras decorrente do consumo do álcool. Vejamos agora quais os estágios do alcoolismo na família. No primeiro estágio, a ansiedade é o principal sintoma entre os familiares, que ainda não aceitam a doença, negando que existe um problema de bebida. Surgem as discussões, brigas e dificuldades no relacionamento entre os membros da família que deixam de falar a respeito daquilo que realmente acreditam e sentem. No segundo estágio, a tentativa de controlar o uso e as consequências do abuso da droga é a característica principal desta fase. A família ilude-se e tenta esconder o problema. Surgem os primeiros sintomas físicos e emocionais entre os membros, causando graves prejuízos na relação familiar. No terceiro estágio, o comportamento dos familiares codependentes facilita a manutenção do uso da droga pelo paciente, evitando a busca de um tratamento adequado, por se recusar a aceitar a existência da doença, negando sofrimento emocional e outros sentimentos. No quarto estágio, ocorre o divórcio emocional, consequentemente, ao afastamento emocional entre os membros da família, tornando insustentável a convivência. A dependência química é uma doença progressiva. Tem o seu início, meio e fim. Para melhor compreensão, vejamos como se dá os estágios da doença. Fase da sobriedade é o estado de sobriedade, ou seja, uma vida sem drogas. Na ausência da dependência química, a pessoa tem a vida sem perdas. Fase do início da dependência é o início da doença. O indivíduo começa a perder algumas coisas, trabalho, dinheiro, oportunidades na vida. Dependência leve é uma fase intermediária da doença. É o início dos problemas de saúde, ressacas semanais, discussões, conflitos familiares, perda de empregos. Dependência moderada é uma fase mais grave. Surgem as grandes perdas da família. Perda dos interesses sociais, perda da memória, esquecimento, Perda de apetite. Dependência pesada é o início da fase final da doença. Surgem sintomas mentais mais graves como Depressão, alucinações visuais e delírios. Dependência crônica é a fase final da doença. O indivíduo perde totalmente o controle da sua vida, passando a depender dos outros para sobreviver. Caracteriza-se pela demência, transtorno mental grave, irreversível, sem recuperação. Morte. Crianças, vimos o quanto o álcool prejudica o usuário e como adoece toda a sua família. Esse é um dos motivos que o álcool deve ser combatido, principalmente nos lares, onde observa-se o consumo e o estímulo cada vez mais frequente pelo uso de bebida alcoólica, pelos próprios familiares. Deve-se combater o consumo de álcool desde cedo, conscientizando os pais de que o álcool não deve ter espaço nos lares, nem em momentos de celebração e em nenhuma situação de suas vidas. Obrigado.